E o Legislativo Hamburguense lançou agora há pouco um novo site, é a sede da Ouvidoria Parlamentar. A Ouvidoria Parlamentar está em funcionamento desde o mês de maio com o objetivo de receber, examinar e encaminhar denúncias, reclamações, sugestões e elogios relacionados ao poder legislativo. Já o novo site foi criado por servidores da Câmara a partir do portal modelo disponibilizado pelo Interligo Senado Federal, sem custos para o município. Para entrar em contato com a Ouvidoria Parlamentar, basta ligar para 35940571 ou então enviar um e-mail para ouvidoria.câmaranh.rs.gov. A ouvidoria Parlamentar está em contato com a Ouvidoria Parlamentar, sem custos para o município. A ouvidoria Parlamentar está em contato com a Ouvidoria Parlamentar, sem custos para o município.